Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Me chamo pastor Gilvã Marques, é um prazer enorme estar com você nessa noite maravilhosa, agradecendo a Deus por esse dia de bênção, de vitória, que mais uma vez o nosso Pai Celestial nos concedeu. Aonde você estiver, emita com gratidão do seu coração para Deus um obrigado, agradeça ao Senhor por tudo, agradeço ao Senhor só pelo fato de você ter se acordado nesse novo dia, estar de pé aí junto com sua família. E agora está aí, nessa noite, aqui onde as pessoas estão agradecidas, uns que já durante esse dia trabalharam, agora estão em casa, outros estão indo para a faculdade, outros para a igreja, enfim, agradeço ao Senhor por esse dia de bênção que Ele te concedeu, amém? Quero convidar você para orar comigo, vamos abençoar para que essa noite seja uma noite de vitória, uma noite de bênção para você e toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, você vai parar alguns minutos, orar, clamar, agradecer, emitir para os céus gratidão. Antes eu quero compartilhar com você um versículo, na tela, Tiago 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A Bíblia nos orienta que as pessoas que são provadas, elas lá na frente serão aprovadas. Muitas pessoas reclamam porque estão passando por um momento de prova, de dificuldade, mas a Bíblia diz que felizes são as pessoas que são levadas a serem provadas por Deus. Porque no final desta aprovação são aprovadas e quando elas são aprovadas recebem a coroa da vida. A vida inteira que você passa aqui na terra é uma aprovação, você está sendo aprovado. Você é aprovado quando é criança, passa a ser jovem, você está passando etapas da sua vida e nessas etapas da tua vida Deus vai te provando. Para ver a tua fé, para ver se você vai se sair bem, para ver a tua honestidade, para ver se realmente você é aquilo que diz. Deus prova aquele que Ele ama. É normal. Se você chegou na sua casa agora cansado, perturbado, triste, porque enfrentou um problema no trabalho ou alguma dificuldade que você vem enfrentando pessoal, acredite que Deus é fiel. Amanhã será um novo dia. Amanhã o céu vai raiar novamente, o sol trazendo o sol da justiça na tua vida. Porque o Deus que eu prego, Ele cuida do seu povo e Deus vai cuidar de você no novo dia que se aproxima. Amém? Eu quero que você pare alguns minutos agora e prepare-se para orar. Eu vou estar orando pela tua vida, mas eu quero que antes você inspire para que você se conecte nessa oração. Inspire e vai prender três segundos e depois você solta. Comigo. Faça isso mais uma vez. Agora você está pronto para falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus, Criador da terra, eu te agradeço, Senhor, por este momento de oração. Eu louvo, Senhor, pela vida das pessoas que estão comigo na fé. Esta mulher, este homem, este jovem, meu Pai, esta pessoa que chegou neste exato momento, aqui neste vídeo. Te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu e pela noite, meu Pai. E já quero te agradecer por este novo dia que vai raiar. Senhor, eu ponho em tuas mãos nossos filhos, ponho em tuas mãos nossas famílias, eu ponho em tuas mãos, Senhor, nossos projetos. Deus, 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 nos dê sabedoria. A sabedoria vai nos levar a ter sucesso em todas as áreas. Eu peço sabedoria não só para mim, Pai, mas para cada pessoa que tem fé e que também está neste projeto. Abençoe os dizimistas, os ofertantes. Derrame graça, poder e autoridade sobre cada uma das cabeças que aqui estão comigo. Meu Deus, eu ponho em tuas mãos, Senhor, neste exato momento, os teus filhos e tuas filhas. E peço que o Senhor os proteja e os guarde, dando uma noite de paz e um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe poderosamente você, sua família, sua casa. Obrigado por tudo que você tem feito por este canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe o teu like. Deixe o seu pedido de oração. Eu vou atender você. Se você deseja conversar comigo, entre agora nesse número que está na tela aí. 819-8139-5108. Eu vou falar com você. Eu vou te orientar. E você vai ter sucesso com Deus. 22 horas, não se esqueça. Estaremos com a nossa campanha de libertação fortíssima. Venha estar conosco. Deus é fiel e vai te honrar. Fica na paz e até lá. Fica na paz e até lá. Obrigado.